Salve, rapaziada! Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês do meu servidor do Discord, meu parceiro. Tá aí na descrição o primeiro link, já clica enquanto você assiste esse vídeo, vai baixando, vai entrando no meu server pra interagir comigo, participar das minhas lives, gravações, jogar junto. Eu tô me acreditando que tu me chamou. Tem eventos lá pra você conhecer, rapaziada, de vários estados do Brasil, fazer amizade e ainda ganhar prêmios. Codiguinho do Free Fire, Gift Card Android, tem até iPhone pro grande vencedor da primeira temporada de interações. Então, ó, clica lá, link da descrição e bora começar o vídeo. Você viu o que o seu general falou, Manito? Não, 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 não. Se eu não entregasse a usted, ele ia aqui cavar com o meu país. Não, não, não. Não foi bem exatamente isso. A minha interpretação é que vale, Manito. E a minha interpretação foi isso. Eu estou pagando para ver. Eu não tenho nada a perder. Ele, sim, tem oficiais, a vida dele e de talvez outros oficiais para perder. Ele vai ter que fazer isso somente depois que as minhas mãos estiverem frias e mortas, Manito. Só esperar um pouco. Consiga eu tomar uma aguazeta aqui, Manito? Sim, sim. Peraí, Manito. Quero, sim ou não, vai, Manito. Aguarda, a gente vai te buscar. Você precisa ou você tem aí, Manito? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem uma meia água. Cadê ele? Tá vindo. Tá lá em cima, Manito. Tá vindo aí. Tá só vocês duas aí? Na chegada ali, eu só venho vocês duas aí. Sim, sim. Eles estão vindo. Eles estão ali em cima, Manito. Eles estão vindo já. Mas não tem reforço, não? Deixa eu ver se eles estão aqui em cima, Manito. Pode ter, Manito. Acho que deu bom, hein? Acho que ele não percebeu, não, porque essa ojima tá toda sucateada, velho. Eu sou a máscara que não tem necessidade de se esconder o rosto para mim, Manito. Isso é problema, Mano. Manito, tá esperando seus amigos virem ainda, Manito. Entender. Vocês foram falsos, Manito. Vocês foram te abandonando, Manito, Manito. Vocês foram falsos com a palavra de Eustéria, sabe? Entendo que é a guerra, que é o conflito, mas assim, ó. Não tenho nada a ver com isso. Deve ter me assaltado aí que vai ser melhor que você saia com a vida. Eu saio com a vida, todo mundo saio com a vida. Ninguém sai abatendo. Nessa confusão, qual é o risco de sair? Eu de sair, tu de sair teu amigo. Os três. Não é o que ninguém quer, entendeu? É verdade. Se o TD soubesse tanta gente que tem ali fora, Manito. Na hora que eu cheguei, não tá ninguém, meu. Chegou agora, galera? Nada, Manito. Tava tudo dentro do batalhão esperando o TD, Mano. É, eu confesso que vocês fizeram sorte, né? Porque já que eu não vou vir nessa invasão aí, ó. Tem mais chave um pouco. Mano, o TD falou que tá aí há quanto tempo, mais ou menos? Duas semanas, Manito, o TD falou? As três semanita. Por que o TD já não cheguei daqui, Mano, semana passada? Pera aí, é um momento. Porque assim, eu sou apenas um soldado, então eu não tenho muita informação da inteligência. Mas eu ouço uma cozinha ou outra, sabe? E eu, assim, é tudo informação que vocês sabem da minha. Eu não sei qual o objetivo de vocês com isso, Mano. Vou falar sinceridade pra você, assim, ó. Eu fui pego de danada nessa situação aí. Primeira missão de abordagem que eu tava fazendo, caia pra aparecer lá onde você estava no bar das mulheres, com a bunda de fora. Ah, é azar aí, Mano. É azar. Você deveria me soltar aí pra eu seguir meu caminho, minha caminhada? E ninguém sai morto, ninguém sai abatedo. Eu digo que vocês compreiram o combinado, eu vou embora, tudo certo. Depois a gente se encontra em zona de guerra, zona neutra, entende? Mas a honestidade não tá em questão aqui, Manito. Como que você vai chamar o Marechal do meu país, que sou eu, de não honesto, Manito? Você é maluco? Os 3-0. Ah! Cresceu até cabelo o soco que eu tomei, rapaziada. Você me lembra alguém, viu, irmão? Você me lembra aqui, irmão? Me lembra um hombre que tava aí no dia de uma apresentação aí, irmão? Você se lembra alguma coisa sobre isso, irmão? Negativo, negativo, ó. Não, 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 não. Irmão, eu vou fazer o seguinte, irmão. Pode ser o GMAI? Aham. Vou precisar que os TD fala no rádio aí, pergunte uma rádio pra mim conseguir negociar com sombras, irmão. Sem problema, sem problema. Sabendo o que os TD vai falar, hein, irmão? Não, não, não. Tu vai estar acompanhando tudo. Tranquilo, que eu vou mesmo, irmão. Quer apiar? O momento que eu acho que eu entrei na rádio errada. O blindado que tiver vaga retorna em busca. O resto... Quer apiar, testa? Tá aqui, senhor. Mas que tá... Consiga! Então, situação um pouco complicada. Fala, fala. Qual? Preciso de uma rádio para negociar som. Soldado aqui é Pablo em posse dos paraguaios. Eles falaram a rádio ou quer que a gente informe o rádio? Vocês querem informar uma rádio ou quer uma rádio deles? Informar, não perde tempo não. Entra aqui. Podem informar uma rádio que eu vou passar para eles aqui, ó. Prociso. Tá aí, eles vão entrar no... 118. Embarração. Fugente. Pós-ETEV, 118. Eu fico no brilhado aqui com o pessoal. Marinha. Escutou aí, não, general? Nossa, tá só os brabo aqui no bagulho. É, irmão. O que aconteceu o general, irmão? Você tá nessa. Não, mas ele fez, ó... Ali era pra vocês nunca mais teria visto a luz do dia, sabe? Ele queria salvar a força especial dele e liberou vocês. Eu fiquei aí de exemplo, mas eu sou um merda. Se eu tiver que cair pra cair Marechal, General, a p*** toda aqui, eu caio mesmo. Entendeu? Eu tô quase desmaiando, viu? Muito quase. Não tem um doutor, não? Um médico aí de guerra pra ajudar? A fronteira do Paraguai... A gente vai ter uma discussão de blindado. Eu tô na rádio que eu tenha passado um informe aqui. Eu posso delegar ela aqui, ó, pra não ficar na minha cabeça falazada? Pode, irmão. Desliga aí. Nossa, eu vou delegar aqui, ó. Na verdade, eu só vou abaixar. Logo os dedos, vim. De tantos militares, logo os dedos, irmão. O que eu acredito, ó, sabe? Ele viu que ele tava com a força especial dele em Perego. E ó, o soldado, ó. Dois semanas listado aí, ó. Ele me deu realmente o peso, a importância ali, ó. Do integrante da corporação. Ah, mas sentei um pouco usado, viu? Pra ser sincero. E agora sabe que ele tava sozinho, irmão? Sua esposa, irmão. Vai, tu tá mexendo mesmo com o ponto seguro. Minha esposa vai ter que vir aí a tentar me resgatar. Será que ela vai por aí algum perigo? Isso depende de tudo do seu general, irmão. Felizmente. Se é que ele vai vir, né, irmão? O anterior, isso é impossibilitado. O CD tá ferido, irmão? O homem tá falando que o CD tá ferido. Alguém bateu na o CD, irmão. Eu tô todo arrebentado. Bateu, bateu sim, ó. Certeza, irmão? Não, não, não. Não. Tá vendo, irmão? Não, não, não. Tranquilo, irmão. Quer entrar na rádio aí também, ô? Positivo. Qual que é mesmo? 118. Ele vai entrar aqui, irmão. Se eu te falar algum tipo de código para o seu general, você morre aqui, mano. Positivo, positivo. Positivo. Que apia, soldado Pablo na escota. Tô ouvindo. Eles te bateram, né? Eles te agrediram. Eu vi a foto. Tô me sentindo muito bem. Tô saudável, tô alimentado, tô hidratado. Só tô preocupado. Seguinte, tamo aqui no batalhão. Agora eu quero ver o que eles vão negociar. Eles não são de palavra, tá? Nome deega. Tamo vendo aqui do batalhão. Vamos ver o que a gente faz aqui, Gui. O senhor vai sair daí com vida. Positivo. Irmão, até agora você não me falou, irmão. O que vocês viram fazer aqui? Se eu soubesse, eu dizia. Nunca pisei no Paraguai. Eu não tenho nem patente pra isso, pra fazer esse tipo de operação. Eu sou um leigo. O que eu faço até hoje lá no quartel é o Varro. Ajuda nos recrutamentos. Às vezes limpa umas VTR. É verdade. Você disse que já veio aqui em Paraguai. Eu não trabalhava no exército quando eu vim. Eu trabalhava de laranja. E aí, estava acontecendo essa guerra cá, irmão? Você devia cá ou não, irmão? Estava assim, ó. Por que você decidiu entrar no exército, então, irmão? Alistamento obrigatório. Mas é um trabalho bom. Paga bem, eu gosto. É, irmão. Eu dou certeza que não paga mais do que aqui, irmão. Como é que funciona essas questões aqui, ó? Quem falou pra vocês que a gente tava lá no Vanilla, irmão? Como é o Dessa? Primeira vez que eu fiz uma abordagem na vida. Pederam pra fazer a varedura naquele local. Entrou e descobriu vocês. Quem pediu, irmão? Foi o próprio, que tá ali, negociando com você. Você sabe que é o primeiro a morrer, né, irmão? Se atirarem aqui, ó. Do jeito que eu tô... Eu sou eu. Ué, o que você sabe, irmão? Pegar umas telhaças no meu pé aqui, hoje eu tô desmaiado já. Irmão, suas informações estavam tão relevantes, irmão. Continue. Que amado que eu sabia. Fala o que você sabe, irmão. Tava tudo na tranquilidade, botando a cidade em ordem. E aí acabou caindo nesse problema aí. Então eles nem têm muita informação sobre o que vocês andam fazendo ou não. Inclusive, eles poderiam me liberar aí. E aí, cada um segue seu caminho. É o que eles tão fazendo o meu estabelecimento lá, irmão? Aquilo lá é seu empresário? Eu também já fui empresário um dia. Uma barraca. Uma barraca com o quê? Uma barraca de laranja. Ai, meu Deus. Segura, não. Sistenta. Tem alguém aí, ô? Não, não. Ninguém aqui, ó. Tomei, foi bala, véi. Mas os caras vão me salvar. Merda, merda. Acertou ele aqui, acertou. Pega, pega o 0-3 também. Pega o 0-3, vai. Brevidade, sai daqui. Vamos, vamos. Cadê o veículo? Onde estava o veículo? Tô desferido. Tudo preto. Espero que eu não tenha pegado na cabeça, viu, Guerreiro? Cobre em cima, cobre em cima. Olho lá em cima, olho lá em cima. Guerreiro tá sofrendo aí, vai. Tá gemendo, tá gemendo. Vai, meu Guerreiro, tá sofrendo. Vai, 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 vai. Vamos, vai, vai. Vamos, Guerreiro. Calma, Guerreiro. Abaixa, 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 abaixa. Toma, toma. Eu tô vendo um anjo. Não consigo. O senhor tá sem arma aí? O senhor tem arma? Não tenho nada. Tô todo arrebentado. Abaixa aí, abaixa aí. Tivemos que estourar, fruto. Lá em cima. Na casa, na casa. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá, Tuco. Lá em cima, lá na casa. Lá na casa. Atrás daquela cerca lá. Atrás daquela cerca preta. Não tenho arma, não tenho nada. Merda, eu tô tentando te passar, mas eu não sei o que que tá acontecendo. Pera aí. Tem que arriscar a vida aqui. Toma, tô f***, tô arrebentado. Tô conseguindo, Guerreiro. Você tá pesado demais, pera aí. Tenta no bom. Equipe, equipe, esse fuzil. Equipe, esse fuzil. Sei que você tá na merda, mas a equipe, esse fuzil. General, tá bem? Tem um L, tem um L aqui. Tem um L aqui. Abaixa ele, é besthold. Segura, 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 Segura. O senhor deve tá muito ferido. Vai pro helicóptero, Tuco. Vem, Guerreiro, vem, 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 vem. Tá tudo bem, Guerreiro? Tô tudo arrebentado. Me ajuda aqui, ó. Consegue abrir a porta? Aí, Brasil. Vai, vai, vai. Vai, Rocha, vai, Rocha. Rocha, pega ele, Rocha. Pega ele, Rocha. Ajuda, ajuda, Guerreiro. Não tô conseguindo, não. Ajuda, ajuda. Ajuda, porque eu já tô com dor demais aqui. Tá conseguindo carregar tranquilo aqui, ó, Mel? Tá pesado, olha lá. Não, tá tranquilo. Eu vou abater, eu vou abater. É Paraguai, é Paraguai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá, eu vou fazer. Se eu ver, eu vou sair e vou matar. Desembarcando, desembarcando, desembarcando. Vai, vai, vai. Vai, vem, 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 vem. Embaixo da ponte. Toma. Matei, matei, matei. Mati, 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 mati. É isso, p***. A gente tá na ponte. A ponte é nossa. Paraguai, visual, total. Silêncio. Que é alguém, general? Vem aqui, gente, aqui, ó. Confrontar eles por aqui, vem. Vem aqui, vem. Sim, senhor, sim, senhor. Tô seguindo a embarcação, senhor. Tô seguindo. Vem embaixo da ponte, embaixo da ponte. QAP, algum médico aqui. O senhor vai ser buscado pelo Raidu. Dois abatidos embaixo da ponte, toma. Brasil, guerreiro. Bati mais um, bati mais um. Guerro, tá bem? Eu tô, eu tô. Machuquei o pé, tô metendo no braço. Então, vamo lá, vamo lá, que eu quero o senhor no seu 100%. Aqui no meio não, senhores. Aqui no meio não, senhores. Paraguai, Paraguai, Paraguai. A gente precisa soltar isso disponível, mesmo ferido. Vou ter que botar minha botinha de novo. Precisão, tamo perdendo o homem lá. Vamo lá. Vou quebrar tudo. Atação, general, tenho muito em fora, me dá, do tempo que eu passei no Paraguai, viol. É, guerreiro, eu tô sem acreditar até agora o que eu fiz lá, viu? O que aconteceu? Nada. Vambora. Gente, montou uma emboscada lá, deu tudo certo, guerreiro. Mas na hora do seu resgate lá... Ele que me deu o TK, será? Ali, ó, ele subindo ali, ó. Pra matar, viu, guerreiro. Eu vou abrir a parte... Volta, guerreiro, guerreiro. Bom, Brasil. Quantaria, pegou. Não, não tem mais não, general, só reto aí, eu acho que tem. Aqui? Não, eu só tomei ele, hein. Quis, eu abati um, eu abati ele, mas eu acho que tinha outro. Tá bom, não, tem outro não. Eu não vi só, eu vi esse. O guerreiro, sai de a pé, guerreiro, sai daí. É agora, hein, galera. Vai, mas tem uma posição aí, colega o inimigo. Ele tá lá na frente. Cuidado, Turco, não se emociona não, guerreiro. Cuidado. Olha aqui, ó, tô de olho, ó. Tô atropelando o guerreiro, colega o inimigo, rápido, pra eu não atirar ainda a TK. Eu não posso largar a mobilidade. Ali embaixo, não é não, não é não, não é não. Tão os dois em cima, senhor. Tão os dois em cima, senhor. Vai, 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 agora é embaixo do senhor aí, viatura. Na pedra, na pedra. Cuidado, embaixo do senhor aí. Vai, 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 vai. Tem mais tiros, tem mais tiros indo. Tem mais tiros indo. Por ele foi um by-kid. Matei, atinente. Ah, em cima é EB. Sai de perto de mim, galera. Não sai, perto de mim. Abatido, abatido. Pronto, pronto, agora é EB. Montaria. Vai lá, guerreiro. Os que querem fazer a limpeza é guerreiro. Vocês tão bem? Acho que não, né? Tão bem, tão bem. A gente tá bem, né? A nave tá bem. Não, é o guerreiro ferido. Ah, tá bem. O guerreiro ferido. Deve que eu montar com a... A casa moita? Glarejo nil, senhor. Se não é pra retornar pra algum lugar, vou manter aqui. Tudo, moitas, tudo. Não andem sozinhos, não andem sozinhos. Eu vou atrás desses caras aqui, ó. Eles tão tomatinhos, né? Já mandando-me embora. Tem algum militar aqui que tinha ferido? Senhor, nós já retornamos. A gente não pode ir outro, não. Porque a gente tá cuidando aqui dos feridos. Queiro, a prioridade é os combatentes aqui. É, sim, senhor. Só falta esse, então. Porque o resto nós trouxemos, senhor. É mais nós trouxemos. O mesmo não tá em condições de dirigir. Logueiros, é excelente. O inimigo, ele deu pra errada esse local. Vai, guerreiro. Vai atrás de quem se ama. Vai, guerreiro. Vai lá. Vai, guerreiro. Cadê elas? Marquito! Vem aqui! O que aconteceu? Ai, Marquito, que saudade! Me solta, sua bizonha. Eu sei, Marquito! Me solta! Jamais! Eu achei que você ia morrer, Marquito! Nossa, você vai apanhar tanto. Toma! Ela me agarou, me levantou. Queiro, tem homem em estado grave ali. Vem cá, acompanha. Meu Deus. Marquito! Marquito! Mano, meu coração! Tem outro. Queiro, estado grave. Se precisar de respiração boca a boca, você me chama, doutor. Preciso. Não precisa. Por que a guerreira caiu na guerra de combate, olha lá. Não tá usando capacete tático. É o tecido. Você não tava, né, guerreira, com capacete, né? Eu? É, Black. É! Ai, eu tava com capacete, sim, eu tirei. O que é isso? Não, 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 não. Ela aí mais um, a gente foi atropelado, senhor. Atropelado por outro lado. Isso, atropelado. Sim, sim. Ela até zentou que foi o Paraguai, ó. A senhora que atropelou? Sim. É! Senhora. Pronto, senhor. Aí, ó. Loso. Sim, senhora. Foi eu, senhora. Eu que era o P1, senhor. Cabuloso, ó. Cabuloso. 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 Aí é o cabuzinho. A gente vai resolver isso depois, cabuloso. Sim, senhora. Atenção a todos os combatentes. Queria agradecer a todos os que voluntariaram nessa missão. Independente desse seu trabalho de vocês, hoje vocês vão para a minha vida, entendeu? A gente te agradece. O senhor foi voluntário. Excelente, guia. Excelente, guia. Pronto, sim, guia. Caralho, faltaria, faltaria. Faltaria, demônio. Faltaria, mas na pontaria tem dia. Quando eu tava lá no Paraguai, os paraguaios olharam para mim e disseram assim. O exército deixou você pra trás. O exército não vai vir buscar você. Falaram que ninguém tá vindo aí a buscar. Eu tenho apanhado. Eles tinham me batido, me feito danada com soco inglês e tudo mais. Eu apanhei muito. Dano. E aí eu achei que vocês nunca iam aparecer na hora que eu ouvi o primeiro destaque. Acho que todo mundo pague 10 pra ele, é isso? Que isso, eu pago 10 pra ninguém não, querido. Eu não pago 10 pra ninguém não, que ele quiser pagar essa gente. Tá bom, então já que ninguém paga 10, agora tudo é meu. Eu não pago 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 10, agora tudo é meu. Brasil! Brasil! Certo. 02. Senhor. Pega a medalha de bravura ali, Guerreiro. Certo, Guerreiro. Hoje o senhor demonstrou que tá preparado mesmo, Guerreiro. Que o senhor veio pra servir e proteger. Tem o peito do senhor. Ele precisa disso, né? Não tem o que acontecer. Foi de excelência, viu, Guerreiro? Manteve a compostura. Guerreiro, o senhor conseguiu ver nas câmeras lá? Lembra aquele local lá? Aquele local que botou uma câmera lá embaixo na mecânica? Exatamente, lembro, lembro. E eu quero entender muito, pra entender o que é que o Marechal, o General e um soldado de alta patente do Exército Paraguai estavam fazendo no Brasil naquele estabelecimento que a gente foi fiscalizar, entende? Acho que eles lavam a grana. A força especial do Paraguai ia descer sem nenhum reforço assim para o Brasil? É que na última vez que eles chamaram a atenção... Eles perderam tudo. Perderam uns 17 lá e ficou quantos milhões? Lembro, 17 milhões e meio lá que eles perderam? Eu ouvi eles dizendo que a Sebar ali é delas. O Marechal tava lá, o General tava lá negociando com você, era ele, sabe? Tá, ele é um péssimo negociante. Nunca confiamos na palavra dele. Ô, 03. Acho que cabe a ele fazer parte da equipe da inteligência, Guerreiro. A coragem do Guerreiro hoje foi extrema. O seguinte, o senhor, Guerreiro, precisa ter todos os treinamentos do EB. O senhor ainda tá em falta muitos treinamentos, certo? Pouco a pouco tá completando, né? Pouco a pouco vai fazendo. Então, Guerreiro, o senhor a partir de hoje é aluno de CFS. O senhor tá em curso de formação de sargento. Positivo. Isso aí o senhor encare, porque isso aí é pra te treinar, pra ver se o senhor consegue ser um instrutor. Quero que o senhor seja voluntário no curso da Comandos, tá? Voluntário é todo. Vou te falar, viu? Voluntário é tudo. Zero terceiro. Você viu a cara dele na hora que eu falei aquilo? A inteligência tem alguma informação sobre o Marechal do Paraguai? Porque pelo que eu ouvi ali, ele é no tão comérsimo que era anteriormente. Eles disseram que trocou alguma coisa assim. É diferente? Eles disseram que... Já morreu. Eles falaram assim, o novo Marechal não sei o quê, não sei o quê. O de antes... Ah, novo. Então eles estão sob outro comando. Ele disse assim, o de antes poderia até manter a palavra. Agora o novo Marechal não mantém. Ó, B, faz sentido aqui. Presta atenção aqui, Força Especial. Faz sentido. Que antes eles tinham pelo menos um pouco de organização. Certo, Guerreiro. Agora é um merecido descanso. O senhor tá em curso, tá? Uhum. Qual a orientação é pra esse curso? A orientação é que o senhor agora vai ser voluntário a apresentar o grupamento. Vai ser o Guerreiro que vai por desinformação. Pode deixar comer agora. Fantaria. Despensado, senhor. Despensado, Guerreiro. TKS. Vai lá. Foi bom, viu? Excelente. Brasil. Infantaria. Brasil, Guerreiro. Brasil. Infantaria, hein, velho. Infantaria. Pô, Turco. Hoje eu superei você, viu? Matei 10. Não acredito. Foi 10 no estilo Turco ou foi 10? Como assim no estilo Turco? No estilo Turco eu matei 21 hoje. Ah, não. Matei 30, Turco. Pera aí, pô. Eu matei 10, 10 mesmo, Turco. Tem gente aqui dentro? Meninas. Sai, né? Qual degumora isso aqui, meninas? Sai daí, Marqueta. Meninas. Meu Deus. Meninas. Marqueta aqui, ó. Entrando, ó. Meninas. Oi. Oi, moção. Vem, Renéco. Consegui invadir. Consegui invadir aqui, ó. Anda. Ai, meu Deus do céu. Ela tá aqui. Meu Deus do céu. Ela tá aqui. Meu Deus do céu. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Que lindo do céu. Ai, não, mano. Não. Meu Deus. Eu não vi a tenente. Achei que era só minhas esposas. Tentei invadir. Deu ruim pra mim. Qual é o nome daquela que formou hoje? Tá querendo é a DVD esposa? Não, não. Eu só quero saber o nome dela. Qual que é a realidade? Cuidado aí, mas tá com os combatentes ali. É a Daenerys. 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 Daenerys Kardashian. Será que agora que ela sai de serviço eu consigo? Eu perdi pra ela cantar uma música se ela teve ali. Qual que é a QRA aqui? Mas ela ainda tá aí. É o Havist. Ela ainda tá aí. Eu acho que ela não tá não. Boa. Na próxima vez me lembra quando a gente sai de serviço? Que você vai ver. Você vai se apaixonar, viu? De novo? O que? Ele tem sorte que eu tenho 18. Eu gosto de compartilhar. Eu não deixava não. Eu não deixava não. É porque eu também compartilho a casada dos outros também, entendeu? Eu... 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 Eu...